Rapte-me, camaleoa De um quasar pulsando o luar Interessa, elástica no ar Leitos perfeitos, suspeitos, direitos, violação Vindo um menino, me inclino pro lado do céu Rapte-me, adapte-me, capte-me, eslâmpute no coração Ser querer, ser merecer, ser um camaleão Rapte-me, camaleoa Adapte-me ao seu nome que te pá Rapte-me, camaleoa Adapte-me a uma cama boa Capte-me, uma mensagem à toa De um quasar pulsando o luar Interessa, elástica no ar Leitos perfeitos, suspeitos, direitos, violação Vindo um menino, me inclino pro lado do céu Rapte-me, adapte-me, capte-me, eslâmpute no coração Se é querer, ser merecer, ser um camaleão Rapte-me, camaleoa Adapte-me ao seu nome que te pá Rapte-me, camaleoa Adapte-me, adapte-me ao seu nome que te pá Rapte-me, camaleo Rapte-me, camaleo Rapte-me, camaleo Rapte-me, camaleo Ampe-te o meu coração Ser que desce, merece ser um camaleão Rap-te-me, camaleoa Adapte-me ao seu nem-me-que-te-pá Rap-te-me, camaleoa Adapte-me ao seu nem-me-que-te-pá Rap-te-me, camaleoa